É o seguinte, chegamos aqui já no Brás, encontramos uma família aqui, já conversamos ali com a dona Célia, que é a mãe das crianças, a gente já combinou então de trazer os ovos aqui, a gente vai fazer a surpresa, a prefeitura tá ali dizendo que não, que não vai tirar mais o ônibus daqui, mas é de boca, não tem nada formalizado. Mas essa é a família que a gente vai ajudar, pessoal. Beleza? Obrigado pela colaboração de todos vocês, eu vou deixar o vídeo da história deles aqui no próximo status, e aí vocês acompanham aí, tá bom? Valeu!